Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditaram em mim, eu fui e fiz acontecer Quando eu disser hippie, vocês dizem hop Hippie, hop, hippie, hop E quando eu disser hippie, vocês dizem hop Hippie, hop, hippie Ah, demorou E aí, aí, aí Não consegue então agora, meu truta se é moleque Não adianta que eu tô fazendo no rap Porque você dança, mano, isso não é um lap Porque no Star Wars tem Stormtrooper Eu faço no Stormtrooper Amigo, eu vim pra te amassar E você não consegue, meu truta, você vai pra lá Sabe por que, meu mano, que eu vim pra te amassar Ganhando do JP e comendo outra massa Amigo, e você não consegue, sem divã Te mata agora, é gravidade com minha maçã E você não consegue, então não passar Não é gravidade com maçã, eu te amasso com uma maçã Sem maldade, só que eu tô nos conforme Você não é Stormtrooper, eu sou ninja Eu sou ultimate stormy Aê, você não tá entendendo, tá passando fome Mas J faz o verso, agora não tô com fome Você falou de Star Wars, você tá no abismo Eu sou rumo ao estrelato, ele é rumo ao estrelismo Aê, você não tá aguentando, então pega a diferença Porque sabe que já tô te matando Porque você tá chapadão de bong E no seu mundo da lua, eu sou o Neil Armstrong Aê, você não tá entendendo essa parada, pô Isso o J faz, a rima que é de quebrada É isso, família Só o primeiro round Aê, quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Uou JP é um a zero, certo família, tudo que vai volta Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Quero ver, quero ver Aê, aê 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 Mano, você tá ligando que agora peço eu faço rap Por isso nessa batalha mano, não é prazer em vê-la Na verdade, mano, você é o cancer do rap Então não vem colocar a culpa nas estrelas Certo, faça rima, mano, de verdade Por isso nessa metade não é constelação Mas, sabe que eu quero a sua vida Porque meu alvo a sua sustelação Eu, faça rima mano, de verdade Por isso eu te mato e você é moleque Falei de constelação, constela quem eles só conhecem é no Outback Faço a rima de verdade né mano Então agora já me acompanhe Outback que é até da Austrália Canguru, sai da bolsa da sua mãe Faço a rima de verdade mano Cê não tá aguentando quando eu pego no beat Incerteza que esse cara agora tá cortando eu te corto, esse que é o palpite Demorou, 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 demorou Ei, 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 ei Cê falou até de bolsa Nessa vida você é moleque, não aguenta comigo mano Não é Outback, isso é o Canguru Jack e não aguenta Mano vou te bater, mano vou bater minha rima Agora hoje você alça flow, não adianta, ei, vou Fazendo a rima na improvisação, mota que manja costela mano Esse é o dom da minha criação, isso eu não consegui fazer na rima Então agora, então pode pá, dom da criação, estilo Adão Cê faz suas rimas num EVA, mano não consegue, mano Fazendo a rima que eu te matei, essa bitão então agora mano Agora eu mostro que eu sou sensei, sabe por que tipo Outback ou BK Faço uma rima, cê viu Daqui a pouco eu ganho de você e vou tomar o meu refil Terceiro! 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 Tem um par também? É, então vai, calmo! Par! Impa! Começa, ei! JP começa, mota responde! Ae! Tipo assim, a nossa! A história de bola! Oh, oh, oh! Não pode clichê! Não pode clichê, cê vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Não pode clichê! Não pode clichê, cê vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! E o que vocês querem ver? Sangue! Muita vibe! Cê vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quer ver sangue ganhe? Vai perder! Não é o JP! Cê falou de refil! Agora eu tô a mil! Então refaz as referências! Você é refém de refil! Nossa! Da hora esse papel! Refaz as referências de refil! Se tô a rima do refil! E ae! Meu amigo, antes que eu te espanque! Certeza! Moita teta junto e o cante! Refaz as referências! Eu disse que é refil! Na sessão! Só que batendo moda não é refil! Mais que refrão! Eu faço uma visão! Aqui cê não compete! Por isso Young Masca! Sai com reflão chiclete! Não! É Young Masca! Não teme! Te mato! Tô no game! É tipo Young Game! Tu não consegue então agora né moleque! Ganho de você e depois canto um Jesus Black! Cê tá ligado que a rima é tática! Canta Jesus Black mano! Isso não é uma questão geográfica! Mas! Cê sabe! No improvisado pelo que eu saiba Pelado a sua pele ele foi crucificado! Não foi que ele vivia na mesma terra! E tu não consegue agora cê não entendeu! Ele foi crucificado como o pai dos judeus! E você que é mentiroso é o pai dos fariseus! Eu não sou pai dos fariseus! Ei! Ei! Cê tá ligado que esse beat é ouro! E eu garimpo! Realmente o pai dos fariseus! O dono do Olimpo! Ae! Cê não tá entendendo o verso mais limbo! Por isso que eu te mato cê chapadão de cachimbo! Demorou! Eu faço um verso! Você é o deus do Olimpo! Te mato meu mano! Com a faxina hoje eu limpo! E tu não segue! Mano agora eu vim fazer o rap! Não é só por Jim! O mesmo barulho pra... Muito barulho pra essa batalha família! Ae família! Por ordem de rima certo! Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho! Quem gostou das rimas de mota faz muito barulho!